O que é o Papai do Céu? Por meus coleguinhas e por minhas tias, em nome de Jesus. Amém! E vamos lá? Olha só quem está aqui. O quadrado, lembra do quadrado, que tem quatro lados iguais. Vamos contar novamente? Um, dois, três, quatro. Quatro lados iguais. Vamos ouvir a música. Quem lembra da música do quadrado? Vamos lá? Eu sou o quadrado, bonito demais. Tenho quatro lados, são todos iguais. Eu sou o quadrado, bonito demais. Tenho quatro lados, são todos iguais. Todo mundo lembrou? Do quadrado, que tem quatro lados iguais. E agora, eu tenho um desafio para vocês. Só que esse desafio, eu preciso da ajuda da mãe e do Papai. Todo mundo vai procurar em casa. Ou uma lata, ó. Uma lata. A tia Jane pegou uma lata. Pode ser uma lata, pode ser uma caixa, um pote de sorvete. Alguma coisa que você possa guardar aqui dentro, que a tia Jane vai pedir. Tá bom? A tia Jane colocou aqui, quadrado, duas formas geométricas. E colocou assim. Eu vou explicar como é a atividade, tá bom? A mamãe e o papai vai desenhar em uma folha, dois quadrados, certo? Vai pegar, vai fazer quadrados de tamanhos diferentes, menores do que o quadrado da folha. Vai fazer também outra forma geométrica, diferente do quadrado. E vamos misturar dentro da caixa, da lata, ou do objeto que vocês conseguirem para fazer essa atividade. A tia Jane vai misturar. E aí, vocês vão pedir para a criança pegar e procurar aqui dentro o quadrado. A forma geométrica que está sendo trabalhada. Deixa eu ver se a tia Jane consegue encontrar. É o quadrado? Não. Esse é um círculo, né? Vou procurar. Encontrei esse sim, é um quadrado. Vai procurar e vai começar a formar um outro quadrado na folha. E a Jane encontrou e formou um quadrado. Fui colocando e formando um quadrado. Todo mundo vai fazer em casa, tá bom? Olha que legal. A Jane conseguiu formar dois quadrados na folha. Tá vendo que legal? Todo mundo vai fazer essa atividade em casa, que é uma atividade bem simples e bem divertida. E agora tem mais atividade. Só que é com terrose, tá bom? Tchau, beijo! Olá, crianças! Vamos para as atividades? Tchau, beijo! O dado tem a forma de um quadrado. Vamos fazer um movimento com cola colorida e depois colorir o dado com giz de cera. Pinte de amarelo as flores que estão fora do vaso. Depois, cole retalhos coloridos de EVA no vaso fazendo um lindo mosaico. Nossa aula chegou ao fim, mas não fica triste. Amanhã estarei de volta. Um beijo! O que é um movimento com cola colorida e depois fazer uma música? O que é um movimento com cola colorida e depois? O que é um movimento com cola colorida e depois? Morena que nem fora eu não deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ó Mariazinha, ó Mariazinha Entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem de ficar Pois eu tenho o Pedrinho para ser meu pai Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, ponte meia, vamos dar O anel que tu me deixes era vivo e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, ponte meia, vamos dar Por isso, ó Belinha, entre dentro dessa roda Diga um peço bem bonito, diga adeus e passa embora Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dança Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dança Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira Lá se vai o meu amor, lá vai poxa cachoeira Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira Lá se vai o meu amor, lá vai poxa cachoeira Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dança Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dança Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na roda para ver como se dança